E aí galera, mais um vídeo aí no canal. Acabei de abastecer a nave aqui. Bora pro rolê. Ai caramba, ai tudo errado aqui. Bora pro rolê depois de um mês sem andar de moto, gente. Estou morrendo de vontade. E é isso aí. Calma aí, deixa eu arrumar aqui que o negócio tá lego. É isso aí galera, bora lá. Vamos dar a volta aqui. E é isso aí. Você é louco, eu souberra muito. Vamos pela linha amarela. Olha lá, a lotação me fechando. Acho bonito isso. Então galera, o XJTão tá de volta. Faz tempo que eu não gravo com ela também. Porque na verdade, faz tempo que eu não ando com ela. Eu dei um tempinho de andar de moto aí. Mas agora estamos de volta. Nada aconteceu. Acabei de trocar o óleo dela. Tem uma rada por aqui. E agora colocaram um monte de lombada. Ai meu Deus, aqui ó. Ai meu Deus. E eu não sei onde é as lombadas. Então galera, meu pai ia tirar o... Ia tirar o abafador agora da XJ. Ia aproveitar que tava mexendo na moto. Tava trocando o óleo dela. E já ia tirar o abafador. Só que... Tá gravando, tá. Só que tipo assim... O parafuso espanou, não sei o que. E não deu pra girar. Aí não deu pra tirar. Mas logo, logo a gente vai tirar aí. Porque vai ter que serrar agora. Ai meu Deus. Tá difícil passar aqui. Vamos por aqui pra gente passar no túnel. Tirar de giro. Porque eu tô com saudade de ouvir o ronco da XJ. Ai que susto. Tô com saudade de ouvir o ronco da XJ. Tá chuva escando. Tomar cuidado. Ah, fechou o semáforo agora. Tem amarelinho bem atrás de mim. Senão eu passava no semáforo. Porque aqui é perigoso. Mas é isso aí. Tomar cuidado. É isso aí galera. Se você não é inscrito aí no canal. Corre aí pra se inscrever. Dá uma força aí. Vamos tentar chegar nos 300 mil inscritos. E... Então me ajuda aí. Compartilha com os amigos. Com a família. Vamos tentar bater essa meta aí. De 300 mil inscritos. É isso aí. Ah, parou de chover. Hoje já tem rolê noturno. Mas já sei que não vai ter. Se não tá escorregando. Tomar cuidado. Mas é isso aí. Haha, o jatão voltou. Que saudade. Amarelinho tá aqui atrás. Tomar cuidado aqui. Ah, berra, o jatão. Tava errando, minha filha. Tava errando. Isso aí. Ô, radar. Caramba, que saudade. Muito obrigada, meu Deus, por esse momento. Vixe, barulho de viado. Caramba, tem um giroflex ali na frente. Ah, tô nem aí. Tô com vontade de tirar de giro. Mas tem um giroflex lá na frente. Caramba, que saudade, gente. Vou na manhã aqui, agora. Tô vendo o giroflex. Caramba, se for polícia, me dei mal. Só que errei a marcha e fez um barulhão. Caramba, a viatura tá ali, gente. Eu me ferrei. Abri o semáforo, graças a Deus. Caramba, é viatura, gente. Caramba, que saudade, meu Deus. Então, hoje eu tenho rolê noturno. A gente vai lá pra São Paulo. Só que esse tempo aí não ajudou. Caramba, berra, o jatão. Que saudade que eu tava. Só que eu queria um semáforo, eu tirar uma foto e não consigo. Só que eu queria um semáforo fechado, né? É a emoção, gente. A gente fala tudo errado. Tô falando. Só porque eu quero um semáforo aberto e não tem nenhum. Fechado, né? É nóis, galera. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.